E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de Olheiro de hoje é para falar sobre o Marcos Gabriel do Nascimento, o popular Marquinhos Gabriel, meia de 28 anos, que atualmente defende o Corinthians e vem sendo cogitado como possível reforço do Cruzeiro para essa temporada 2019. Desde nisso eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre o jogador. O Marquinhos começou a carreira na categoria de base do Juventude e ainda na base foi jogar no Internacional onde seguiu jogando mais um pouco lá no Sub-20 e se tornou profissional no ano de 2009. Nessa temporada ele fez 16 jogos e marcou 3 gols pelo Colorado. Em 2010 foram 14 jogos sem balançar as redes pelo Inter e em 2011 ele começou jogando o gauchão pelo Inter mais uma vez, fez 6 partidas e foi então emprestado ao Havaí que na época disputava a Série A do Brasileiro. Ele fez 11 12 partidas pelo time catarinense e marcou um gol. Em 2012 outro empréstimo, dessa vez para o esporte. Foram 23 jogos e 4 gols pelo Clube do Recife. Em 2013 mais uma vez o Inter emprestou o jogador, agora para o Bahia. Por lá ele teve uma boa temporada, fez 44 jogos, marcou 4 gols e deu 3 assistências. Com o fim do vínculo com o Internacional ele assinou no início de 2014 com o Coimbra, que é o time do Banco do BMG. De lá ele foi emprestado imediatamente ao Palmeiros, onde ficou até o meio do ano. Fez 19 jogos e 2 gols pelo Palestra Itália de São Paulo. Foi então comprado pelo Al Nasser de Riad, na Arábia Saudita, por 500 mil euros. Jogou 12 partidas pelo clube, marcando um gol e dando 3 assistências e no início de 2015 foi emprestado por um ano ao Santos. Disputou toda a temporada no Peixe, onde teve o grande momento da carreira. Fez 44 jogos durante o ano, marcando 9 gols e dando ainda 3 assistências. O Santos até tentou comprar o jogador, mas não teve recursos para convencer os sauditas, que exigiram o retorno de Marquinhos. O jogador fez então 10 jogos e 2 gols pelo Clube Saudita até o mês de abril de 2016, quando o Corinthians anunciou a compra do jogador, na época, por 3 milhões de dólares. Nessa primeira temporada no Parque São Jorge, foram 39 jogos, 6 gols e 4 assistências no timão. Mas longe de reeditar o desempenho de Santos. Em 2017, a produção foi ainda mais baixa, 34 jogos durante o ano, 3 gols e 4 assistências, tendo um papel de coadjuvante no time que conquistou o Campeonato Brasileiro. Seguiu nessa mesma toada no início de 2018, sendo considerado um jogador dispensável pelo Corinthians e o clube tentava envolvê-lo em diversas negociações sem sucesso. Como não conseguiu, o atleta seguiu entrando em algumas partidas, fez um total de 21 jogos durante o ano e marcou um gol. No mês de agosto, o jogador foi então emprestado por uma temporada ao Al Nasser. Não é o mesmo Al Nasser, esse é dos Emirados Árabes. Por lá, ele fez 18 jogos, marcou 5 gols e deu 3 assistências, mas o clube devolveu ele ao Corinthians agora em janeiro, 6 meses antes do fim do empréstimo. Eu não contrataria o Marquinhos Gabriel, não acho que seja uma boa aposta por um motivo simples. É um jogador que teve apenas uma grande temporada na carreira. Ele já tem 28 anos, rodou muito, não conseguiu se mostrar um jogador confiável e regular em nenhum lugar. E se for pro Cruzeiro apostar, que aposte em jogador novo, em atleta que seja patrimônio do clube e tenha condição de se valorizar e de provar alguma coisa. Jogadores que precisam se provar na carreira. O Marquinhos Gabriel é um jogador caro que já teve diversas oportunidades e não aproveitou. Desde que ele teve destaque no Santos, o Marquinhos Gabriel vem sendo um meia que nos últimos anos joga pelo lado do campo. Ele é canhoto, tem alguma velocidade, né? A sua melhor posição seria como um meia aberto para o lado direito, puxando para dentro para buscar a finalização. Ele bate bem na bola, tem um chute forte e esse é talvez o seu grande ponto positivo. De agosto com o Samuel Venâncio da Itatiaia, o Marquinhos Gabriel já acertou tudo para ser jogador do Cruzeiro. Inclusive, na sexta-feira deve chegar em BH para fazer os exames médicos. O tempo está passando e cada vez mais aquele brilho que ele teve no Santos em 2015 se torna só um momento distante em uma carreira mediana. Não vou falar que ele seja um jogador ruim, que não tenha qualidade nenhuma, porque não é o caso. Algum recurso ele obviamente tem, senão não tinha jogado em tanto clube grande na carreira. Em último caso, se fosse um empréstimo até o final da temporada, com o Cruzeiro pagando parte do salário, no máximo o salário do jogador, poderia sim ser uma opção considerável, porque a gente não tem muitas opções de meia no elenco hoje. E esse negócio de comprar jogador em baixa para recuperar é uma coisa que raramente dá certo. E o Samuel diz ainda que o jogador vem em definitivo, o que eu não acho uma boa ideia, realmente não é uma contratação que eu faria, mas já que está com tudo encaminhado, o que nos resta é torcer. Bom galera, mas essa é só a minha opinião, agora eu peço que você deixe a sua aí nos comentários, que também não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Mas de momento é isso, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho